Música Presidente do Tribunal de Recursos, Sua Defesa, Verônica Barreto Salveira, a alô Recursos, a sua decisão no Tribunal, Primeira Instância. Música Relaciona a decisão no Tribunal, Primeira Instância, em que o senhor não falo com a Verônica Barreto Salveira, a que colabora com o despacho no Tribunal de Recursos. A moça descontente, o senhor não falo com a Verônica, com a família, também obrigatório. Verônica Barreto Salveira, com a família, o senhor não falo com a família, com a família, o senhor não falo com a família, no B.O. Ancira, o líder nacional Caira Lassana Nangusmao e a minha residência, o de Russo Tulum, a injustiça no Caira Soro. Também, Caira Lassana Nangusmao, lamenta-me a rar a justiça no Caira Tô Danil, a Ema Roa Osan, do que Ema Kibit, a ex-sira. A questão do presidente do Tribunal de Recursos, o de Olímpio dos Santos, a suzer, a parte da defesa, a torrar o recurso da sua decisão no Tribunal, Primeira Instância. Na Caira Lassana Nangusmao, Então, nunca se pronuncia público quando a decisão de discussão ou pendente. Não é regra, mas não é a pronuncia. Mas não tanto, há um processo de tramitação legal. Mas, sim, o sindicato que a decisão não é justo, é um processo de tratamento de processos. E, normalmente, a assistência legal é pelo defensor público, pelo advogado. E, normalmente, a assistência legal é pelo defensor público, pelo advogado.